tá bom dia amor aí gente ó manaus ó rio madeira o nome desse rio aos barquinhos olha só olha lá que lindo olha só é uma aqui ó os caminhões aí ó os caminhãozados seu otile tomando chumar eee ó abanar lá pro barquinho não sei se enxerga gente hahaha aaaah 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 aaaah